e fala pessoal estamos ao vivo tô comendo aqui um pouquinho como sempre entrei uns minutinhos antes aqui e já vou começar e hoje a gente vai falar sobre o destino caldas novas então quem já foi para caldas novas sabe o tanto que é interessante a gente vai falar de algumas peculiaridades de caldas novas e do rio quente que é uma cidadezinha que está ali do lado então muita gente conhece caldas novas mas nunca ouviu falar no rio quente quando na verdade rio quente é onde estão os principais enfim os principais parques as principais atrações ali daquela região então a gente vai falar rapidinho desses destinos até separei umas fotos separei algumas coisas se alguém tiver alguma pergunta sobre caldas pode mandar na caixinha de perguntas ou pode mandar também nos comentários tem muita gente muita gente aí que tem vontade de passar uma temporada nas águas quentes nas águas termais deixa só voltei acho que não vou conseguir desabilitar não muita gente quer conhecer caldas quer passar uma temporada lá as crianças adoram os adultos adoram é para todas as idades tá é e aí eu vou começar falando já vou já vou começar já começou a live vamos vamos embora é uma coisa muito importante que vocês precisam entender é que a localização de caldas novas ali pertinho entre brasília e goiânia no centro-oeste ela ela enfim é uma região onde tem as águas quentes né as águas termais e do lado de caldas eu vou colocar aqui um mapa para vocês verem que eu até separei para vocês do lado de caldas novas a gente tem a o rio quente tá então tem caldas novas aí a direita e o rio quente a 32 minutos de carro o que que é o rio quente ninho que o rio quente na verdade ela é a cidade uma cidade pacata mas é a cidade onde está localizada o hot park a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco e também a pousada do rio quente que é muito famosa pelo parque das fontes tá então o que que você precisa entender quando você vai aí para caldas novas que ou você fica no grande centro não consigo dar zoom só em mim tá ou você fica no grande centro que é caldas novas num hotel hospedado num hotel ali para aproveitar as coisas da noite da cidade que são parques restaurantes e tudo mais que tem um pouco mais de movimento e é totalmente cheio inclusive ou você fica na cidade na cidade do rio quente na pousada para desfrutar ali do parque das fontes que é 24 horas para desfrutar melhor ali do hot park tá o que que é o comum o que que o que que é que as pessoas mais fazem as pessoas vão para caldas novas se hospedam num hotel que tem uma estrutura de piscina e tudo mais curtem os parques ali de caldas novas que a gente vai falar de alguns deles daqui a pouco e passa um dia no rio quente para conhecer o hot park que é o parque aí que tem a opção da pessoa aí para passar um day use vocês vão entender que o parque das fontes que que é o outro parque do rio quente ele você precisa se hospedar dentro da pousada tá já que a gente está falando disso deixa eu já trocar a foto aqui é pra pra gente falar um pouquinho dessas opções tá então essa foto aqui que vocês estão vendo agora é a foto da do parque das fontes o que que acontece nesse lugar essa água que vocês estão vendo aí cristalina ela é uma água reposta automaticamente pela natureza que ela é uma água corrente ela está dentro de um rio corrente e ela tem 37 graus ela é cristalina não tem uma gota de cloro e a grande vantagem desse parque é que ele funciona 24 horas por dia então quando você se hospeda dentro de um do de um dos hotéis do complexo da pousada do rio quente você tem acesso a ao parque das fontes tá ele é um parque sofisticado tem muita coisa para fazer tem essa área que a que é uma das maiores mas depois também tem a área como se fosse uma cachoeira que a água cai tem a parte para as crianças brincarem então ele está hospedado foi de repente ali é terminou o dia foi para o quarto deu meia-noite quer ir para a piscina dar uma relaxada trocar uma ideia conversar com as pessoas ou até mesmo ir sozinho o complexo inteiro ele vai estar ali à disposição para vocês para vocês enfim desfrutar tá do lado da pousada do rio quente do parque das fontes vai ter o hot park tá então o hot park é o queridinho de todo mundo é o parque que as crianças adoram é o parque que os adultos adoram e aqui pessoal vem dizer para vocês que o hot park ele é um parque aquático que já foi considerado um dos melhores do mundo e não é à toa assim a estrutura é fantástica parece que você saiu do brasil e entrou no complexo do parque aquático dos parques aquáticos mais divertidos e sensacionais do mundo então é de fato muito bacana tá é tem área para as crianças tem área para os adultos tem a minha preferida deixa eu até ver se eu cheguei a separar foto disso mas se não se não tiver separado tá eu não separei mas tem eu vou pôr essa foto aqui esse é o é o é a correnteza tranquila então se sabe numa moto numa moto não não é na moto é na boia mesmo sobe na boia e daí você fica ali você vai pela correnteza correnteza te leva tranquilamente você pode ficar ali é relaxando tem uma outra um uma outra um outro departamento né do parque que eles chamam de parque do cerrado porque tá na região do cerrado desculpa praia do cerrado que o hot park tá ali no centro-oeste que a região do cerrado e é uma praia de verdade tá gente então tem onda é um marzão assim de água quente e dentro das proporções proporções e e você consegue aí de repente conseguir é nadar até para surfar tem aula de surf lá e tudo mais então o pessoal curte muito o hot park é um um parque que dá para fazer o day use diferente do parque das fontes que não tem como você comprar o ingresso para entrar lá você precisa tá hospedado dentro da pousada o hot park dá para você comprar o ingresso o ingresso o preço médio de 120 reais você passa o dia lá as coisas lá não são baratas tá então tem um custo elevado então se quiser levar alguma coisa para comer mas assim é vale a pena às vezes também é esquecer um pouco se tiver com uma graninha para poder aproveitar bastante do parque das comidas e das guloseimas que tem lá tá então eu vou voltar aqui pra vocês bom então aqui no nosso mapa inicial tá então pra vocês entenderem que a gente está falando de uma região que tá 32 quilômetros de caudas novas que a região do rio quente é voltando para caudas novas que é basicamente onde a grande maioria das pessoas se hospeda elas como eu disse no começo é muito comum as pessoas irem para caudas novas e de caudas novas elas passam um dia no rio quente na cidade do rio quente dentro do hot park um ou dois dias dependendo da disponibilidade é essa é a forma mais comum de acontecer tá dentro dentro de caudas novas existem alguns parques também tá esses parques eles são menores mas eles têm uma boa estrutura para entreter aí as crianças e até mesmo os adultos é aquele parque para você ir para passar o dia inteiro também lembrando pessoal até fazer um parênteses aqui antes da gente entrar nos parques que a grande maioria dos hotéis eu diria que todos quase em caudas novas eles vão ter estrutura com piscina e com alguma outra coisa aí que o pessoal é consegue desfrutar então é dá para passar o dia no hotel relaxando também na beira da piscina e não tem jeito é isso mesmo todas as águas são quentes tudo vai ter quente lá anima mas o centro-oeste faz muito calor faz calor sim e água é quente então se você quer aproveitar muito a das águas às vezes a melhor época para se ir é ali na época do inverno que é julho tá então vamos voltar para os nossos compartilhamentos que eu separei para vocês eu vou falar primeiro do parque que é o aqua de roma tá que tá dentro da cidade de caudas novas ele é um parque que dá para você passar o dia lá e o ticket custa 60 uma média de 65 a 70 reais e você consegue é tem assim tem por exemplo esse vulcão ele é para para mais a adolescente adulto e que é um que é considerado mais radical uma descida radical mas tem brinquedo para criança tem o parque rasinho enfim tem muita coisa que dá para para fazer em alguns desses brinquedos tem os monitores então os adultos os pais enfim podem ficar mais tranquilos com relação às crianças mas é sempre tem que tomar cuidado então para um day use de um dia assim essa opção é do aqua de roma é muito legal legal e eu acho que eu separei outra aqui também deixa eu ver aqui e aí eu gosto muito desse daqui que é o náutico tá isso que vocês estão vendo para fora é um rio na verdade é um grande lago que é o lago do corumbá que é onde o rio corumbá chega então ali para dentro você tem um complexo do náutico com piscinas e tudo mais e aqui do lado de fora você tem o grande lago então dá até para pegar aí uma escuna e fazer um passeio legal ali em torno do da represa né que é que é muito grande tem gente que às vezes leva jet ski e faz os passeios de jet ski aí estando a pedra então dá para fazer muita coisa esse é um parque muito legal pessoal que vai para passar o dia curte é muito e a é uma das opções de parque em caudas novas tá é uma das grandes vou parar para compartilhar uma das grandes perguntas que o que o pessoal normalmente nos faz é onde eu devo ficar então assim ó se a gente se a gente pensa numa viagem econômica e agradável a nossa orientação vai ser sempre se hospede em caudas novas a que aí você vai conseguir ter hotéis com uma estrutura melhor a um custo bacana e a gente organiza aí para você ir passar um dia de repente no resort ou no hot park tá então dá para fazer esse vai e voltar e volta aí é a opção mais econômica vai ter gente que vai querer por exemplo tem muita gente que fala ah eu quero ficar tranquilo mesmo eu quero e e de repente para ficar dentro da água você tem que preocupar com nada então daí a opção de ficar no rio quente para para desfrutar ali do parque das fontes que é sensacional é uma excelente opção porque se tem o parque à disposição 24 horas só que daí tem que pensar que não vai ter a buvuca zinha que tem gente que gosta de caldas novas ali à disposição é 30 minutinhos pega o carro chega lá mas não não vai estar sempre então depende muito do estilo de viagem da expectativa que cada um tempo com a viagem que vai fazer mas a forma mais econômica de ir e desfrutar ali das águas termais é indo para ficar em caudas novas o tempo que for conhecer um ou dois parques na cidade e também não pode deixar de ir no hot park gente não pode deixar o hot park é fantástico então tem que incluir o hot park mesmo que seja às vezes tira um dia de estadia para incluir o hot park não pode deixar de ir tá e se tiver querendo uma coisa de repente um pouco mais mais sofisticado até mais calma ou enfim mais a reservada o rio quente a pousada do rio quente é o destino é o destino perfeito para isso tá então tá aqui nossa live nossa live semanal rapidinha 20 30 minutinhos passando o conteúdo aí pra vocês hoje a gente falou de caldas a gente sabe que é um destino que muita gente gosta é a gente tá a gente 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 eu vou só aproveitar para falar o nosso site ele já tá no ar então ele tá fantástico a gente já tá com algumas alguns ajustes para fazer no site mas o site já tá no ar se vocês entrarem lá com a viagens.com.br dá para fazer consulta de preço dos hotéis dá para fazer reserva dá para fazer compra dá para chamar a gente falar o que é isso aqui me explica então dá uma olhadinha lá no nosso site o que eu quero o que eu estava indo dizer que a gente está aproveitando esse momento é tão difícil de novo que a gente está passando para a gente trazer melhorias para vocês estão essas lives elas não vão acontecer só agora elas vão acontecer sempre o nosso site está colocando ele redondo hoje a gente mandou e-mail para todo mundo que está na nossa base de e-mail inclusive se você não está na nossa base se você não tem certeza se está tem um stories só volta nos stories é só arrastar para cima e colocar seus dados porque todo mundo que preencheu e todo mundo que deu ok no e-mail recebeu um voucher de 100 reais para gastar no nosso site então é a gente está tentando melhorar a gente está trazendo conteúdo de qualidade para vocês e a gente quer continuar fazendo isso tá lembrando que nossa live é sempre toda quarta-feira sete meia da noite hoje eu comecei dez minutos mais cedo mas ela vai ficar gravada a gente vai subir ela aqui para o gtv então se você quiser assistir depois de novo tiver dúvida a nínive passou daqui dois meses agora eu quero me interessei quero saber de caldas novas volta aqui assiste essa live é e contem sempre com a gente tá bom gente brigada a gente quer a gente quer levar a informação com responsabilidade para vocês enquanto a gente puder fazer isso a gente vai fazer sim tá fiquem todos com deus e até quarta que vem tchau tchau